Você sabia que a semente de abóbora é considerada a pílula do homem porque tem vários benefícios que pode trazer aí pra tua saúde? Incluindo a saúde do teu coração, a saúde da tua próstata e combate alguns cânceres. Pois é, se você não sabia, a semente de abóbora é considerada a pílula do homem porque ela é de fato um excelente remédio natural pra que você possa estar usando todo o dia e trazer benefícios extraordinários aí. E também a tua saúde sexual, tá? Que é o que muito importa aqui nesse canal. Então, já vá deixando logo um like aí se você curte esse assunto no nível masculino. Já vá deixando logo um like. Comente aí se você já usou o olho de semente de abóbora, o que você acha, qual aí a tua opinião. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal. É um prazer ter você aqui, professor Will, falando com você. Trabalho nessa área de sexualidade masculina já há um bom tempinho. Vamos lá então. Eu separei aqui alguns dos benefícios. Se deixei aqui na tela do meu computador, eu vou passar aqui pra você, tá? Porque são muitos. Vamos lá. O ótimo de abóbora é rico em vários nutrientes extremamente valiosos. A gente tem fibra, a gente tem carboidrato, proteína, gordura, vitamina K. Tem 18% aí de vitamina K. Fósforo, manganês, magnésio, ferro, zinco. Cobre. Você não sabia, né? Que aquela sementinha que quando a sua esposa vai cozinhar a abóbora, ela tira e joga no lixo. Você não sabia que naquela semente tinha tantos nutrientes assim, né? Pois é. Só que não para por aí não, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar o seguinte. Eu já tomo semente de abóbora há um bom tempo, tá? Eu só não tenho o trabalho de quando esperar a minha esposa cozinhar a abóbora pra eu pegar a semente, botar pra secar, torrar, pisar, triturar. Eu não tenho esse trabalho. Por quê? Eu já compro direto da fábrica. Esse bote aqui, ele é o óleo de semente de abóbora com vitamina E. Então, ele já vem aqui nas cápsulas tipo gel. Tomo, isso aqui é muito fácil de tomar. Enfim, já resolve minha vida. E eu tenho a segurança de estar comprando o produto original direto da fábrica e ainda compro com desconto especial, tá? Se você, inclusive, não quiser ter todo esse trabalho de secar, triturar, fazer o pó e já quiser o pote com o óleo de semente de abóbora, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Corra lá, entre no site, você vai comprar direto do site, tá? Entrou no site, põe seus dados, escolha a forma de pagamento e já compre o seu. Isso é o que eu tomo já. Irmão, eu já tô com 40, vou fazer 43 anos agora. Então, eu já tenho que cuidar da minha próstata, né? Outro benefício. As sementes de abóbora são ricas em antioxidantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai combater o teu envelhecimento precoce. Vai combater os radicais livres, vai combater as células ruins e vai ajudar o teu corpo a não envelhecer precocemente. Próximo benefício, a semente de abóbora ajuda a combater alguns tipos de câncer. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e foi constatado que a semente de abóbora, se ela é consumida aí na sua dieta diariamente, pelo menos 3, 4 vezes na semana, vai te ajudar a reduzir o risco de alguns cânceres, como por exemplo, câncer de próstata, câncer de pulmão em mulheres, câncer de mama, câncer de colo. Então isso é uma notícia muito boa, porque só adicionar a semente de abóbora à tua dieta e você já vai estar protegendo o teu corpo e blindando ele contra alguns cânceres, né? Você vai aumentar as suas defesas. Por isso que eu tomo o óleo de semente de abóbora. Todo santo dia. Próximo benefício de quem usa a semente de abóbora, vai blindar, vai proteger a saúde da sua próstata. Daí já foi feito, inclusive, estudos em mais de 1.400 homens que consumiram a semente de abóbora diariamente na dieta e foi constatado que reduziu drasticamente alguns que já estavam com início de algumas enfermidades, né? Quer seja inchaço, quer seja inflamação ou qualquer outro problema. Mano, quem toma diariamente semente de abóbora vai ter um risco menor de se acometendo por essas doenças ou em casos de já estar com uma dessas enfermidades e começar a fazer um tratamento, a semente de abóbora vai ajudar a fortalecer, a potencializar o tratamento que vai fazer. E além da próstata, ela também vai auxiliar aí na proteção à sua bexiga, combater algumas enfermidades e além de proteger a sua bexiga, né? Ela também é rica em magnésio, ajuda a diminuir o açúcar no sangue, melhora a tua imunidade, vai auxiliar aí fortalecendo o seu sistema imunológico, pra que melhor, né? Então, meu amigo, eu vou te dar uma dica rápida aqui porque eu queria fazer um vídeo mais breve falando desses benefícios. Consumir semente de abóbora todo dia vai fortalecer o teu organismo, vai ajudar a proteger o teu estômago porque, inclusive, a semente de abóbora ajuda a prevenir o câncer de estômago, vai ajudar a fortalecer o teu rim, teu fígado, a tua próstata, a tua bexiga, melhora também algumas funções sexuais, inclusive na potência e na libido, entendeu? Então, você precisa consumir semente de abóbora diariamente. E uma dica que eu dou é você consumir esse óleo de semente de abóbora com vitamina E. você não vai precisar ter todo esse trabalho ou ficar comprando pó e pensando em dosagem, medindo, não. Você vai comprar esse pote no site que eu vou te passar aqui na descrição do vídeo, direto da fábrica. Esse pote aqui, você vai consumir 4 cápsulas ao dia, 2 pela manhã e 2 no final da tarde, e pronto, você vai estar adicionando a semente de abóbora à sua dieta diariamente. Com isso, muitas doenças, muitos problemas serão evitados, né? Porque um organismo forte, saudável, é porta fechada para a doença. Essa era a minha dica que eu queria dar nesse vídeo. Não se esqueça aí, ó, se você não é inscrito, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo para ajudar a fortalecer o canal. E eu vou deixar o link do site oficial do óleo de semente de abóbora, a pílula do homem, né? Com vitamina E. Aqui, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É só você correr lá e comprar o seu. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho